Acabei de colher aqui do meu mini bananal. Olha o tamanho aqui. Isso aqui pessoal, tem 2 metros assim, por 4 metros e meio assim. E eu tenho esse bananal aqui. Inclusive tem um banana roxa aqui. Isso aqui é banana maçã. E eu tenho também aqui no meio de banana prata. Três tipos de banana aqui. Tinha um pé de banana pacovã, mas eu não sei cadê. Ele tá aí no meio. Só quando ele der o cacho eu vou saber. E aqui tem orapronobis ainda. Aqui o pé de goiaba ainda, do lado aqui. Minha e quintal galera. Com abelha e com peixe ainda. Bom né pessoal. Amém Silvio, amém.